A coragem para liderar. Trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos. Brené Brown Brené Brown nos traz o fundamento da liderança corajosa, questões profundamente humanas. Evidencia o medo pelos comportamentos problemáticos e questões culturais nas organizações, mostrando que o obstáculo da liderança destemida não é propriamente o nosso medo, e sim o modo como reagimos a ele. A vulnerabilidade é o antídoto ao medo, porque ela é o centro de todas as emoções. Logo, a nossa capacidade de sermos líderes ousados nunca será maior do que a nossa capacidade de sermos vulneráveis. Nós somos a nossa forma de liderar. Muitas vezes, vemos a coragem como uma característica própria, porém trata-se menos de quem são as pessoas e mais de como elas se comportam e agem em situações difíceis. Para aumentar a liderança ousada e desenvolver coragem em equipes e organizações, temos que cultivar uma cultura na qual trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos sejam à expectativa. Se queremos que as pessoas se revelem plenamente, se dediquem por inteiro, com os corações plenos, precisamos ter o cuidado de criar uma cultura em que as pessoas se sintam seguras, notadas, ouvidas e respeitadas. A coragem para liderar é um manual seguro para organizações e indivíduos que acreditam que a arte de liderar ousadamente pode transformar vidas. O reconhecimento dos pontos fundamentais de liderança que esta obra aprofunda através de dados de entrevistas coletados ao longo dos últimos 20 anos já ajudou líderes das mais variadas organizações a melhorarem seu desempenho e de suas equipes. A abordagem se desenvolve na identificação de obstáculos que impedem o alto desempenho dessas organizações, líderes, equipes e membros. Na sequência, molda a solução para cada problema. Essa solução se define em Linguagem, Ferramentas e Habilidades. Alguns dos comportamentos e questões culturais que impedem o alto desempenho em organizações de todo o mundo identificados por seus líderes são Confiança reduzida devido à falta de vínculo e empatia Vergonha e sentimento de culpa Falta de conversas vitais sobre diversidade e inclusão Valores organizacionais fracos, entre outros Esses comportamentos retratam uma resposta em comum Precisamos de líderes mais destemidos e culturas mais corajosas E, embora relacionados ao trabalho e preocupações com a cultura organizacional A origem de todos eles são questões profundamente humanas O que levou a pesquisa a descobrir A coragem é uma combinação de quatro grupos de habilidades que podem ser ensinadas, observadas e mensuradas A maioria de nós sente coragem e medo ao mesmo tempo A forma como reagimos ao medo é o verdadeiro obstáculo para uma liderança corajosa Vestimos armaduras, os pensamentos, as emoções e os comportamentos para nos proteger quando não estamos dispostos nem somos capazes de encarar a vulnerabilidade A ferramenta de confronto surge quando estamos divididos entre o medo e o chamado à coragem Confronto é uma discussão, conversa ou reunião definida pelo compromisso de abraçar a vulnerabilidade Se manter curioso e generoso Persistir no processo de identificação e solução dos problemas Dar uma pausa e voltar atrás quando necessário Ser destemido ao assumir as novas responsabilidades E, como ensina a psicóloga Harriet Lerner Ouvir com o mesmo entusiasmo com o que desejamos ser ouvidos A habilidade fundamental do desenvolvimento da coragem é a disposição e a capacidade de confrontar a vulnerabilidade Sem essa habilidade essencial é impossível pôr os outros três grupos de habilidades em prática Encarando a vulnerabilidade Três lições para começar 1. Física da vulnerabilidade Se formos corajosos o suficiente com frequência suficiente vamos cair 2. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder É ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado 3. Não ouça feedback de quem nunca se arriscou e gasta energia julgando os que ousam ter coragem Os feedbacks construtivos normalmente são baseados naquilo que precisamos ouvir e não necessariamente no que queremos ouvir Criar vínculos autênticos por meio de feedbacks requer alguns critérios A ferramenta de confronto esquadrão do quadrado é simples e pode facilitar esse processo Em um papel de 2,5 por 2,5 centímetros escreva os nomes das pessoas as pessoas cujas opiniões sobre você são importantes Ele precisa ser pequeno porque assim você será forçado a manter a lista enxuta Guarde-o cuidadosamente e depois tire 10 minutos para entrar em contato com essas pessoas seu esquadrão do quadrado e demonstre um pouco de gratidão por elas As pessoas da sua lista devem ser aquelas que amam você não apesar da sua vulnerabilidade e das suas imperfeições mas por causa delas Construção da confiança e do recipiente seguro Existem alguns mitos em torno da vulnerabilidade no sentido de que ela é sinônimo de fraqueza exposição e que a confiança vem antes dela Todas essas teorias caem por terra sob o peso dos dados das pesquisas e das experiências que as pessoas tiveram com coragem Durante um período de mudanças difíceis e incertezas os líderes ousados podem se sentar com suas equipes e realizar a prática do recipiente seguro Trata-se de uma conversa difícil orientada pelo equilíbrio e honestidade Sentenças como Essas mudanças estão chegando de maneira intensa e rápida e sei que há muita ansiedade Também estou sentindo isso e é difícil trabalhar assim Quero passar os próximos 45 minutos confrontando a forma como estamos gerenciando as mudanças e perguntas específicas O que você acha do apoio que estou oferecendo? Quais perguntas posso tentar responder? Há alguma história que você tenha escutado e queira conferir comigo? Você tem alguma outra pergunta? Essas são habilidades em que o líder não revela demais e não se expõe inadequadamente como um mecanismo para forçar o vínculo e a confiança com os membros da equipe e o retorno do tempo investido é enorme em termos de construção de confiança e melhoria da qualidade do feedback e do diálogo O recipiente seguro ou segurança psicológica conforme termo cunhado pela psicóloga Amy Edmondson da Harvard Business School torna possível dar um feedback ruim e ter conversas difíceis sem a necessidade de ficar dando voltas para falar a verdade porque é isenta de punições, ressentimentos, humilhações ou julgamentos perante erros ou adversidades Também não significa uma situação acolhedora em que as pessoas são necessariamente muito amigas nem sugere uma ausência de pressão ou de problemas O chamado da coragem A transparência tem importância determinante nos processos de liderança destemida aponta lugares que dificilmente entraríamos para resolver questões empresariais Quando, sobre seu desempenho para estabelecer cronogramas Brené Brown ouviu de sua equipe você tem muitas qualidades mas não é boa para estimar prazos e precisamos encontrar um novo processo que funcione para todos nós A autora precisou de coragem para ir onde não queria num processo interior se deparar com o medo a escassez e a ansiedade por trás dos prazos irreais que impunha a sua equipe Por exemplo Não estamos fazendo o suficiente Outra pessoa vai ter essa ideia antes que a gente consiga terminar Vejam o que todo mundo está fazendo Chegar a uma solução prática que atendesse favoravelmente a necessidade da equipe solicitou antes ferramentas e habilidades não disponíveis nos livros de gerenciamento de projetos mas acessíveis a todo líder disposto a encarar a vulnerabilidade Gratidão Agradecer a confiança e transparência do feedback e retribuir da mesma forma com confiança e transparência Curiosidade Falem mais como isso funciona para todos vocês Eu gostaria de entender Deixar a equipe à vontade Coragem e honestidade Depois de ouvir Agradecer mais uma vez pela coragem e honestidade do que foi exposto Retratação Pedir desculpa e demonstrar arrependimento com uma mudança de comportamento de forma que toda a equipe confirme que a mudança vai resolver os principais temas discutidos Intervalo Perguntar se podem voltar ao assunto no dia seguinte É benéfico para uma conversa difícil uma pausa para reflexão Também evita comportamentos como reuniões após reuniões e conversas extra-oficiais Bilhetes de permissão No início de cada reunião cada membro da equipe escreve algo que se permita fazer ou sentir durante a conversa O confronto favoreceu ainda mais o desenvolvimento humano que se repercutiu nas áreas da empresa alterando seu processo de comunicação interno e externo Reuniões, atas e e-mails No caso específico da adequação dos cronogramas o método utilizado foi o virar e aprender Todos os membros da equipe escreveram em post-its quanto tempo acham que um projeto vai levar Quando todos já escreveram sua estimativa conta-se até três e mostram-se as respostas Esta prática evita o efeito ralo quando todos veem a resposta da pessoa com maior influência dentro do grupo e a imitam E o efeito bandwagon o instinto humano de seguir os outros mesmo quando se discorda deles Esses ensinamentos parecem tomar muito tempo Porém, um aprendizado da pesquisa que Brené Brown considera um dos mais importantes é Os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com os medos e sentimentos ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos O arsenal da liderança com ousadia No passado, os empregos dependiam dos músculos agora dependem do cérebro mas no futuro eles vão depender do coração Minouche Chafik, diretor da London School of Economics De fato, já é o que apresenta a liderança com coragem quando não cede espaço para as armaduras Seu arsenal de habilidades demonstra e encoraja o empenho saudável a empatia e a autocompaixão Pratica a gratidão e a integração Estimula a ser um aprendiz e fazer bem feito Demonstra transparência, gentileza e esperança Contribui e corre riscos Usa o poder com, o poder para e o poder dentro Sabe seu valor Cultiva o comprometimento e o objetivo em comum Reconhece, nomeia e normaliza a incerteza e o medo coletivos Demonstra e apoia o descanso, a descontração e a recuperação Cultiva uma cultura de pertencimento, inclusão e diversidade de pontos de vista Estabelece conversas diretas e tomada de atitude Lidera usando o coração A vergonha, muitas vezes chamada de emoção mestra por pesquisadores É o sentimento de nunca ser bom o suficiente Seus sinais dentro das organizações são Perfeccionismo, favoritismo, fofocas, conversas extra-oficiais, comparação Autoestima associada à produtividade Assédio Discriminação Poder sobre Intimidação Acusações Provocações Acobertamentos Conversas sérias sobre vergonha devem ocorrer do jeito certo Para que as pessoas se sintam seguras São conversas intensas Dar a alguém permissão para falar sobre vergonha é libertador Compartilhar as histórias com outras pessoas torna a vergonha normal Cria conexão e gera confiança A empatia é o antídoto para a vergonha A empatia é um dos pilares das culturas baseadas no vínculo e na confiança Também é um ingrediente essencial para as equipes que assumem e realizam confrontos Para acrescentar empatia às ferramentas necessárias para desenvolver a coragem É importante ser capaz de traduzi-la na forma de habilidades específicas Que podemos aprender a praticar Além de distinguir de imediato empatia de pena E entender os seus grandes obstáculos Habilidade de empatia 1 Ver o mundo como os outros veem Ou enxergar os pontos de vista Somente quando passamos a incluir, respeitar e valorizar pontos de vista diversos É que podemos começar a ter uma visão completa do mundo Das pessoas a quem servimos Do que elas precisam e como conseguir atendê-las Habilidade de empatia 2 Não julgar as pessoas Ter consciência daquilo que nos deixa mais vulneráveis À nossa própria vergonha Nossas próprias dificuldades Habilidade de empatia 3 e 4 Entender os sentimentos de outra pessoa E comunicar o que entendeu dos sentimentos dessa pessoa Para entender as emoções dos outros E comunicar o que entendemos delas Precisamos entrar em contato com nossos próprios sentimentos Habilidade de empatia 5 Atenção plena Não nos identificarmos em demasia com pensamentos e sentimentos Para que não sejamos carregados pela negatividade Simplificando Prestar atenção ao que acontece durante as conversas Bem como aos sentimentos e à linguagem corporal de ambas as partes O obstáculo mais complicado para a empatia É a falta de autocompaixão Desobstruí-lo é agir com Gentileza consigo mesmo Ser acolhedor e compreensivo conosco Quando sofremos Fracassamos Ou nos sentimos inadequados Em vez de ignorar nossa dor Ou nos flagelarmos com autocrítica Conforme o decreto de Brené Brown Fale com você Da maneira como fala com quem você ama Humanidade comum É nos unirmos no desconforto Em vez de insistirmos numa visão de mundo Como é só comigo A humanidade comum Reconhece que o sofrimento e a inadequação pessoal Fazem parte da experiência humana compartilhada Algo que todos nós vivenciamos E não algo que só acontece comigo Atenção plena Neste caso específico De autocompaixão Pois a atenção plena Também teve aplicação na empatia Não assumir como nossos Os pensamentos e emoções Que podem não nos pertencer Simplificando Não assuma a responsabilidade Pelas palavras dos outros Faça apenas a sua parte Então, na prática Em vez de dizer Ela estava muito irritada comigo Diga apenas Ela estava muito irritada Curiosidade e confiança fundamentada Se eu tivesse uma hora para resolver um problema Passaria 55 minutos pensando no problema E 5 minutos pensando nas soluções Albert Einstein A confiança fundamentada É o difícil processo de aprender e desaprender Praticar e fracassar E sobreviver a alguns erros A curiosidade gera confiança fundamentada Nas conversas difíceis Expressões como Estou curioso sobre isso Conte-me mais Ajude-me a entender Entre outras Iniciam o confronto E levam à identificação dos problemas Viver de acordo com nossos valores Eis a verdade a respeito dos valores Embora a coragem exija Que larguemos nossas armaduras e armas Não precisamos entrar em toda conversa E todo confronto Difíceis De mãos completamente vazias Os líderes corajosos Que foram entrevistados Nunca entraram de mãos vazias Num confronto Além das ferramentas E habilidades de confronto Sempre levaram consigo A clareza de valores O conjunto de valores É apenas um Não se distingue Entre valores profissionais e pessoais Cabe a nós Viver de uma forma Que esteja alinhada Ao que considerarmos Mais importante A despeito do cenário E da situação Esse, é claro É o desafio de viver De acordo com os próprios valores Aqueles momentos Em que nossos valores Entram em conflito Com os valores Da organização Dos amigos De um desconhecido Na fila da mercearia Ou da sessão eleitoral Ou até mesmo Da nossa família Viver de acordo Com nossos valores É quer, então Que os tenhamos Bem definidos E os traduzamos Para comportamentos Que possam ser ensinados Observados e avaliados Para compreender Servir ao trabalho Servir ao trabalho É um dos valores Dos membros Da organização Brunier Brown Education and Research Group Assumir a responsabilidade Da comunidade E dos consumidores Da energia Que levam Para as situações Se prontificando Ao esforço Para serem positivos E da adaptação Ao ritmo acelerado Do ambiente São comportamentos Que sustentam Esse valor Viver de acordo Com nossos valores E o feedback Um dos maiores desafios Que enfrentamos Especialmente no trabalho É se manter alinhado Com nossos valores Ao dar e receber feedback Dar um bom feedback Constitui uma habilidade E algumas pessoas São boas nisso Outras não Sabemos que estamos prontos Para dar feedback A alguém Quando já somos Exemplos de vulnerabilidade Empatia Gratidão E encorajamento Saber receber um feedback Implica em A despeito das habilidades Da pessoa que o dá Aplicá-lo de maneira Produtiva Uma tática É estabelecer Um comportamento Que reforce O nosso valor Ou algum diálogo Interno Para ajudar Nesse momento Por exemplo Para se manter Alinhada ao seu valor Coragem Brené Brown Diz para si mesma Sou corajosa O suficiente Para ouvir Confrontar Para confiar A proposta de A coragem Para liderar É, em vez de promover Um confronto genérico Sobre credibilidade E usar a palavra Confiança Apontar os comportamentos Específicos Conhecendo a anatomia Da confiança 1. Limites Você respeita Os meus limites E quando não tem clareza Sobre o que é adequado E o que não é Você pergunta Estar disposto A dizer não 2. Confiabilidade Você faz o que diz Que vai fazer 3. Responsabilização Você assume seus erros Pede desculpas E repara os danos 4. Sigilo Você não compartilha Com os outros Informações ou experiências Que não deve 5. Integridade Você escolhe Coragem Ao invés de conforto 6. Não julgamento Podemos pedir ajuda Um ao outro Sem julgamentos 7. Generosidade Você dá a interpretação Mais generosa possível Às intenções Palavras E ações Dos outros Desenvolver um ou dois Comportamentos Observáveis Para cada um Dos sete elementos Que a equipe Esteja disposta A assumir Como sua responsabilidade A essência Da confiança Nos outros Na verdade Se baseia Na nossa capacidade De confiar Em nós mesmos Existem circunstâncias Nossas De pequenos fracassos Que podem nos levar A questionar A nossa capacidade De realizar algo Por nós mesmos Que sabemos Importante Nessas ocasiões Pense nos elementos Acima Recontextualizando-os Agora com foco Na autoconfiança Por exemplo Eu respeitei Meus próprios limites Nessa situação Fui claro Comigo mesmo E com os outros Sobre o que era adequado E o que não era Aprenda a se levantar Quando temos a coragem De entrar Na nossa própria história E reconhecê-la Temos a oportunidade De escrever o final E quando não reconhecemos Nossas histórias De fracassos Percalços E sofrimento Elas é que mandam em nós O processo Aprender a se levantar Que ensina Como lidar Com as quedas E os fracassos Antecipadamente Consiste em três partes Reconhecimento Confronto E revolução Ou reconhecimento Somos seres emocionais Diante de dificuldades A cognição Ou o raciocínio Desaparecem Os levantadores Sabem reconhecer Na mesma hora Quando alguma coisa Faz com que Fiquem dominados Pela emoção Trata-se de uma conexão Com o próprio corpo No ato de prestarem atenção E serem habilidosos Em desacelerar Respirar fundo E manter a curiosidade Sobre o que está acontecendo A estratégia mais eficaz Para lidar com as emoções É respirar Respiração quadrada Na yoga Ou respiração tática Nas forças especiais militares Equivale a 1. Inspire profundamente Pelo nariz Dilatando o abdômen E contando até 4 2. Prenda a respiração Enquanto conta até 4 3. Expire todo o ar Pela boca lentamente Contraindo o abdômen E conte até 4 4. Com os pulmões vazios Conte até 4 A respiração também É a chave de outra estratégia Para lidar com a emoção E um dos superpoderes Da liderança Mais subestimado Exercitar a calma A calma é um superpoder Porque é o remédio Para um dos causadores De estresse Mais predominantes No ambiente de trabalho A ansiedade A má notícia É que a ansiedade É uma das emoções Mais contagiosas Que podemos sentir Isso explica Por que é tão fácil A ansiedade afetar grupos Não só indivíduos A boa notícia A calma É igualmente contagiante Nos últimos 20 anos Os praticantes da calma Mais proficientes Entrevistados Mencionaram a importante E estranha Combinação de respiração E curiosidade Eles falaram Sobre respirar fundo Antes de responder Ou fazer perguntas Desacelerar o ritmo De uma conversa intensa Falando devagar Respirando E constatando fatos E até mesmo Respirar algumas vezes Intencionalmente Antes de se fazer Uma dessas duas perguntas Um Tenho informações Suficientes Para me desesperar Com essa situação Dois Se eu tiver dados Suficientes Entrar em pânico Vai adiantar O confronto Começa com a seguinte Verdade universal Na ausência de dados Sempre inventamos histórias Guiados por nossas emoções Construímos histórias A partir de dados reais Limitados E muitos dados imaginados Misturados Numa versão coerente E emocionalmente Satisfatória Da realidade Que se chamam Teorias da conspiração Já as confabulações São as mentiras Contadas com sinceridade Ou simplesmente Substituir uma informação Que falta Por algo falso Que acreditamos Ser verdade É extremamente importante Identificar essas histórias Antes que o mito Saia de vez Do nosso controle E registrá-las No que chamamos Tentativa de rascunho inicial TRI Nas culturas de trabalho Em que há muitas mudanças E confusões As equipes Enlouquecem com as TRIs No entanto Ao trabalhar Numa cultura de coragem Você fornece Às pessoas O máximo de fatos possível E quando não pode Dizer tudo a elas Reconhece que está dizendo O máximo que pode E continuará Atualizando sua equipe Conforme tiver acesso E permissão Para informá-la Transparência É gentileza E a transparência Reduz por completo A invenção de histórias E as teorias Da conspiração Os líderes corajosos Perguntam sobre as TRIs Eles dão o tempo O espaço E a segurança Para que as pessoas Confrontem suas histórias Com a realidade Anotar suas TRIs Não dá poder a elas Mas nos dá poder Nos dá a oportunidade De dizer Isso faz sentido? Isso parece certo? Escrever Abranda os ventos E acalma os mares A revolução Revolução pode soar Um pouco dramático Mas neste mundo Escolher autenticidade E valor pessoal É um ato De extrema resistência Escolher amar E viver com o coração Pleno É um ato De desafio Insights A liderança corajosa Tem seu princípio Nos valores humanos A solidez dos resultados De grandes organizações Tem sua base Na liderança destemida A prática da liderança Com coragem Se reflete nas famílias E na sociedade A coragem Não é determinada Por uma orientação genética Ela é comportamental Neste livro Você aprendeu Que as lideranças Com coragem E culturas destemidas Não proporcionam Apenas o bom desempenho De suas atividades Para as organizações Proporcionam também Melhor qualidade de vida Porque criam E mantêm ambientes De relacionamentos seguros Onde o respeito E a confiança Foram construídos Cuidadosamente O que possibilita O desenvolvimento pessoal E emocional Do indivíduo E até mesmo Uma transformação Mais profunda Que se reflete Na família E na sociedade E na sociedade